Bacalhão, tá tremendo o patulão Bacalhão, tá reciclido, vai pulver na minha mão Ah, não é bem assim, agora baba, bobo Seu mole, bacalhão, tá tremendo o patulão Bacalhão, tá reciclido, vai pulver na minha mão Seu mole, quero calhar a mais mal, é bem assim Agora baba, bobo, 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 bobo Tira-turo, tira-turo, oh, ah, oh, ah Tira-turo, tira-turo, oh, ah, ah, ah Já vem já queira, eu tô volada Agora eu te não quero colher Só te solora, sempre chora Porque você já me perdeu Tira-turo, tira-turo, oh, ah, 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 ah Oh, ah Oh, ah